Amigos e amigas do canal, agora nós vamos à carreira 22. Então, vamos ao nosso passo a passo. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a nossa cortina. E na carreira 22, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou dar a laçada e dar início a um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Ficando desta forma. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Sete pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Dois bloquinhos. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Quatro bloquinhos. Um bloquinho. Um bloquinho. Um bloco duplo. Um bloco duplo. Um lacê. Um bloco duplo. Um lacê. Um bloquinho. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloco estendido. Quatro pontos altos. Um bloquinho. E terminamos a nossa carreira 22. Eu sou Helena Mariano. Fiquem com Deus. E vamos até a próxima carreira. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL